Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Estávamos falando no bloco anterior sobre os ciclos da vida. Aliás, tudo no universo é cíclico, tudo é repetido. Até a nossa própria respiração, ela é um ciclo, ou melhor, ela é composta de ciclos. Um ciclo de aspirar, que é puxar o ar para os pulmões, e o outro, em seguida, de expirar, que é soltar o ar. Então, termina um, começa o outro. São ciclos da vida. Então, a nossa respiração é um exemplo disso aí, de que tudo é repetido. Como fala o Eclesiastes, eu disse no bloco anterior, e em outros programas tenho dito isso também, que nada há de novo debaixo do céu, debaixo do sol. Tudo que existe, já existiu no passado. E eu dei realce, destaque, para o espírito, que é o que existe de mais importante aqui no mundo, que somos nós espíritos encarnados, espíritos humanos reencarnados, e que somos imortais. Mas, ainda sobre os ciclos, o nosso próprio coração, ele tem a diástole e a sístole. Ele se retrai, como se fosse uma bomba, uma bomba dessas bombas de ar, e ele, então, se retrai e se espalha, ou melhor, se dimensiona para frente, ele fica nesses ciclos de retração e de expansão, puxando o sangue para si e, ao mesmo tempo, expelindo o sangue para todo o nosso organismo. Então, isso também é cíclico. E vejam que o coração, ele é o fundamental na vida. O coração, ele é vital, é um órgão vital nosso, é o principal. Então, tudo é cíclico. E a nossa evolução, ela também é cíclica. Ela vai se repetindo, ela recomeça onde ela parou. Quando um espírito, por exemplo, reencarna, ele recomeça o seu nível de evolução onde ele parou na vida anterior. Ele dá continuidade. Ele não destrói o que foi feito anteriormente. Ele dá continuidade. Porque, geralmente, os paradigmas novos, eles não destrói os antigos. Eles acrescentam coisas novas. Assim é nas religiões, na evolução, no espiritualismo. O que é diferente, por exemplo, dos paradigmas políticos, que, geralmente, destrói os anteriores e coloca o seu novo. O seu, que foi vitorioso nas eleições. Ele destrói o paradigma anterior. Mas, no espiritualismo, não. E na ciência também. O velho não é totalmente destruído. Ele é enriquecido com novas coisas, com novidades, com inovações para ficar melhor e não para ser destruído. Então, o espírito, nesses ciclos das reencarnações, ele vem sempre já passando por novas transformações e vai se enriquecendo, vai se aperfeiçoando. Somos espíritos imperfeitos e que temos uma evolução para sempre, que não vai terminar nunca. Mesmo quando fomos já angélicos, continuaremos. Porque os próprios anjos têm também seus níveis de evolução. Por isso, temos os arcanjos, temos os serafins e outros, outros graus que são conhecidos, inclusive a Bíblia fala neles. Então, nós, os próprios anjos continuam evoluindo. E nós teremos anjos futuramente. O único ser que não se transforma, que não evolui, é Deus. Porque Deus é imutável. Deus, Ele é o máximo em tudo. E por isso, Ele é a inteligência suprema, como diz a doutrina espírita. Por isso, Ele é a causa primeira de todas as coisas. Mas, nós estamos chegando ao final desse bloco, mas eu ainda queria dizer que algumas das questões que eu falo, elas são um misto de doutrina espírita e de Bíblia e principalmente de evangelhos. Os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João. Por quê? O Espiritismo, ele não é bem fundamentado, eu diria, originado da Bíblia. Ele é da doutrina dos Espíritos, dos Espíritos que se manifestaram a Kardec na codificação. mas os ensinos do Espiritismo se coadunam com os Espíritos de Jesus nos Evangelhos. Então, a moral que Jesus ensinou nos seus Evangelhos ou que está contida nos seus Evangelhos é a mesma moral espírita. É a mesma. Quer dizer, não há diferença. Por que que o Espiritismo é assim? Por que o código de moral do Evangelho é o mais perfeito que existe na história da humanidade. E o Espiritismo, então, adota esse código de moral dos Evangelhos. Agora, é motivo de alegria para nós, nós sabemos que a Bíblia está de acordo com a doutrina espírita, embora ela tenha existido antes. então, há um casamento perfeito entre a doutrina espírita e os Evangelhos. Por isso, dizemos que o Espiritismo é o Cristianismo revivido. Ficamos por aqui agradecendo. Ficamos por aqui porque chegamos ao final do nosso bloco. Muito obrigado e até já. Música